Oi gente eu sou a Tata e hoje eu vim trazer um vídeo com exercícios práticos que vão te ajudar na teoria e na prática a desapaixonar de alguém não existe regra né quanto mais eu estudo sobre o amor sobre romantismo sobre relacionamentos mas eu acredito que não existe regra essas coisas de cinco maneiras de babá na verdade são dicas que podem potencializar podem aumentar as suas chances de dar certo de conquistar determinada pessoa ou de desapaixonar mas não existe regra então eu resolvi trazer para vocês exercícios práticos coisas que na prática vão funcionar são sete os três últimos são os mais importantes então fica comigo até o final do vídeo são sete exercícios práticos para tirar aquela pessoinha que não sai da sua cabeça ela pensou em que um belo dia você olhou e pensou cara acho que eu tô amando do sente aquele calorzinho né é quase que palpável quase que tu consegue tocar naquele calor que sente no peito quanto lembra da pessoa né é quase que desesperador querer acordar e não conseguir tirar a pessoa da cabeça a última coisa que tu lembra antes de dormir é a pessoa e quando tu acorda a primeira coisa que tu lembra ela também e o vídeo de hoje é para aquelas situações que tu já percebeu que não tem chance que ela já tem outra que ela tem um outro relacionamento que ela nunca vai te notar ou que sei lá já foi né que ela nunca mais vai voltar a gostar de ti como ela gostava antes então espero que ajude vocês vamos lá o primeiro exercício pode até pedir ajuda de um amigo de uma amiga tá eu acho que vai ajudar bastante tentar enxergar os defeitos da pessoa quando a gente está apaixonado a gente não enxerga defeitos não enxerga tudo é maravilhoso até os defeitos viram qualidade tudo incrível tudo impecável parece que não existe ninguém no mundo com tanto brilho quanto aquela pessoa então o primeiro exercício seguinte vai pegar e tu pode estar mentalmente tu pode estar no bloco de notas do celular ou então num papelzinho os defeitos daquela pessoa tira esse esse óculos cor-de-rosa que tu tá usando que é isso que a gente usa quando a gente está apaixonada mas de olhar para a pessoa a gente bota um óculos com uma lente assim que filtra todos os defeitos dela então tira esse óculos pode até pedir ajuda de um amigo como eu falei ilícita não cara ele é uma pessoa insensível é uma pessoa mesquinha uma pessoa muito fútil enfim tenta enxergar os defeitos lista esses defeitos e lembra ele ela é uma pessoa de carne e osso e está cheia de defeitos e nada de ficar tipo só apontando dedo para os defeitos também a isso é outra onda que a gente entra muito quando a gente está apaixonado a gente enxerga os nossos no enxergo da pessoa né péssimo o segundo exercício prático para você fazer para esquecer aquela pessoinha é manter distância física e mental eu sei que o trabalho estuda com a pessoa é muito mais difícil de manter distância física mas só a intenção só de tudo botar intenção na parada de manter distância já funciona já ajuda muito tipo assim só falando necessário entendeu se for obrigado a falar só então até mas ela é minha chefe então só falo necessário e se tu não tem essa convivência diária com a pessoa e se sentir mais confortável porque o cara nas redes sociais bloqueia não tem essa de a isso é muito infantil isso não se faz cada um tem as suas necessidades para poder se manter afastado daquela pessoa acontece tem situações que não tem que fazer então se tu for ficar mais confortável assim de excluir o número da pessoa da tua agenda do celular de bloquear ela no instagram facebook no whatsapp sei lá bloqueia não tem problema nenhum lance é manter distância tudo que tu conseguir fazer para manter distância no início dói demais no início começa só com a intenção mas tá valendo tá o terceiro exercício prático para esquecer alguém é desabafar com alguém um amigo um familiar porque porque aquela pessoa ela vai poder te dar uma visão da situação uma visão da vida às vezes alguma coisa que ela já passou às vezes uma experiência que tu não tá tendo que tu não tá conseguindo enxergar sabe aquele óculos cor-de-rosa que eu falei que a gente coloca no início esse óculos cega a gente não consegue enxergar a situação de outros âmbitos então então eu recomendo você não é nem pedir opinião é desabafar sobre a situação que está passando sobre o fato de estar apaixonado por alguém que não é recíproco e não está conseguindo esquecer entendeu que desabafa isso com alguém de confiança por favor não te pede ninguém de confiança sei lá psicólogo eu sei que psicólogo é muito difícil encontrar um psicólogo que atenda por plano de saúde ou então que atenda pelo SUS tem que ter todo um histórico de médicos lá é complicado sim não vou mentir para vocês mais um amigo uma amiga alguém da família pai mãe já ajuda cara já ajuda lance é arranja alguém para ter uma visão de fora da situação e desabafar fica guardando alimentando essa coisa só dentro de tipo que isso pode tomar uma proporção muito grande que nem tu vai ter controle o quarto exercício prático é fazer algo que faz tempo que tu não faz mas que tu acha que tu tem uma ótima aptidão para fazer sabe um hobby sabe às vezes um exercício às vezes música às vezes sei lá pintura escrever qualquer coisa que tu acha que tem aptidão está passando o tempo ea gente vai deixando se apagar várias coisas eu tenho certeza que se tu for buscar na memória alguma coisa que fazia muito bem quando tu era criança então que tu gostaria de ter feito e aí ninguém te incentivou então foi crescendo foi achando que aquilo era bobeira não é bobeira resgata essa essência lá dentro de ti isso faz parte também do amor próprio de tudo mais vou deixar um card aqui com vídeo que eu fiz ano passado sobre a mão própria muito legal então o quarto exercício prático é esse resgate algo em você e faça esse novo hobby exercite mais vezes e faça com mais periodicidade com mais frequência traga de volta isso para sua vida o quinto exercício prático acho que é um dos mais difíceis feche esse ciclo é muito dolorido né botar isso na sua cabeça não precisa ser agora não precisa ser do nada mas um dia que tu já esteja se sentindo propenso um dia que tu tá assim ó eu não aguento mais sofrer por essa pessoa não aguento mais ver essa pessoa com outro não aguento mais sentir isso e não poder falar eu não aguento mais eu quero muito esquecer o dia que tiver assim desesperado para esquecer vai ser o dia ideal preto botar na tua cabeça e no teu coração que está na hora de fechar o ciclo começa a pensar tudo que aquela pessoa já fez ou deixou de fazer que te deixou triste que te deixou mal todos os lugares que tu já deixou de ir ou que tu já foi por causa da pessoa todas as coisas que tu fez por aquela pessoa e ele nem percebeu o cara pega um dia igual falei tomo um banho faz um exercício faz uma meditação especializada voltada para isso de preferência uma coisa sozinho sabe se quiser outro dia pode fazer isso com uma amiga sabe todo um ritual zinho mas eu recomendo que tu faça isso sozinho tira um momentinho só para ti para poder fechar esse ciclo pensa deu pra mim chega acabou e no dia seguinte vai ver depois vem falar comigo fala comigo lá no instagram eu roubei esse aqui o direct e fala ver se não tu já não acordou melhor o dia seguinte pode ser que tu acorde até mais triste no outro dia vai ficar um pouco dolorido mas dia após dia tu vai ver que aquele ato de ter fechado aquele ciclo é mental lance médio ter fechado o ciclo mentalmente pode fazer bem vai te dar mais força para ir para a próxima sabe o sexto exercício prático é tu começar todos os dias tá a se imaginar com uma outra pessoa não precisa saber quem é essa outra pessoa só imagina que existe uma pessoa imagina que tu tá fazendo coisas que tu gostaria muito de fazer com parceira uma parceira junto com aquela pessoa imagina eu tô indo viajar imagina tudo um friozinho adredom pipoquinha netflix imagina talvez em situações de aconchego de carinho de troca de amor correspondido então imagina tu e essa pessoa imaginária que não existe direito por favor cuidado essa pessoa não pode ser essa pessoa que está querendo esquecer tá tem que ser um ser que te dê amor recíproco tá bom imagina esse ser sem forma só um formato humano assim sabe sempre saber quem é de verdade fazendo essas coisas esse exercício da lei da atração vai mexer com a tua vibração vai mexer com a tua energia e vai fazer com que o universo conspire a ter um favor para que essas situações se realizem para que isso aconteça entendeu vai fazer com que a tua energia começa a vibrar nessa direção um exercício de lei da atração muito bom e o sétimo e último porém não menos importante exercício prático você esquecer aquela pessoa é pratique gratidão isso aí reconecte se com você quando a gente está apaixonado por alguém normalmente a gente começa até a viver os gostos da pessoa e quando tu tá muito obcecado por aquela pessoa tu esquece de quando está muito conectado com o outro tu esquece de se conectar contigo mesmo então tenta se reconectar contigo não vai ser do dia para a noite não vai ser de uma hora para outra mas é um exercício de estou me reconectando todos esses outros itens que eu falei acima vão te ajudar nisso então se vocês fizerem esses sete exercícios eu garanto que vão te ajudar muito muito mesmo a dar os primeiros passos para longe dessa pessoa afastar cada vez mais os teus pensamentos a tua energia vibracional e o teu sentimento disso sabe gente então se você curtiu esse vídeo não esquece de ir lá no instagram e falar tá fala comigo por direct que eu converso com vocês por lá você também vai gostar desse vídeo dessa playlist se inscreve aqui no canal foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau